Oportunidades para responder são estratégias usadas na sala de aula para maximizar o engajamento de alunas e alunos. Elas também ajudam a diminuir distrações fora do assunto da aula e aumentar o foco sobre o assunto da aula. Existem várias maneiras de usar essa técnica. Resposta individual, resposta em grupo e resposta entre alunos. Resposta individual é uma oportunidade para os alunos e alunas responderem individualmente. Resposta entre alunos é quando alunas e alunas fazem grupos para resolverem uma questão juntos. Resposta em grupo é quando as alunas e alunas da sala respondem juntos. Pode ser de quatro maneiras. Todo mundo junto, escrevendo em um papel, usando um gesto ou usando uma carta de resposta. Essa técnica aumenta bastante o engajamento das crianças.